Apesar de todas as produções possuírem erros e falhas, os filmes de terror levam isso a um nível um pouco mais absurdo e engraçado, devido a normalmente serem produzidos com baixo orçamento. Nesse vídeo você verá detalhes que não percebeu antes, como zíper nos trajes dos monstros, equipamentos da produção e muito mais. Isso provavelmente fará você perder um pouco do medo. Publicamos anteriormente um vídeo com erros em filmes de terror, e vocês pediram muito por uma continuação. Por isso hoje você vai conhecer os erros mais absurdos dos filmes de terror, parte 2. Separei os filmes mais pedidos no último vídeo, então provavelmente o seu favorito estará aqui. Caso não esteja, comente qual é, que podemos fazer uma parte 3, quem sabe. Dito isso, se gosta de conhecer os detalhes e erros dos filmes, já deixe seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. Em pânico na floresta, quando Scott é atingido por algumas flechas e cai no chão. O garoto aparenta estar sofrendo muito com seu ferimento e perdendo bastante sangue. Só não dá tanta pena porque o tubo que bombeia sangue falso para sua camiseta está totalmente exposto aqui. Depois Chris para o carro de polícia para pedir ajuda. Então uma flecha acerta a cara do policial, Chris embarca no carro e outra flecha atirada. Pela minha matemática seriam duas flechas, uma na cabeça do policial e outra no carro. Acertou. Portanto, da onde veio essa flecha reserva bem aqui. E sabe outra coisa que pode ser um verdadeiro terror? Eu não sei. Encontrar um bom jogo para celular. Então antes do próximo filme eu vou te ajudar, porque este vídeo está sendo patrocinado pelo Tênis Clash, um dos melhores jogos para celular que eu joguei nos últimos meses. Um diferencial muito legal é que o jogo é produzido pela empresa brasileira Wild Life, ou seja, 100% nacional. Além do gráfico muito bonito, adorei o fato de poder jogar contra pessoas reais, e ainda conseguir interagir com mensagens durante a partida. Sempre que você ganha recebe moedas para melhorar suas habilidades, além de poder completar desafios diários para ganhar recompensas. A jogabilidade é muito boa, você controla a força e direção da bola numa única tacada. Se nunca jogou nenhum game de tênis, não tem problema, pois você pode praticar antes de desafiar alguém. Nos torneios você compete com jogadores do mundo todo, em 3 níveis de dificuldade. Mas apesar do jogo ser mundial, tem muito brasileiro jogando, porque está totalmente em português. Baixe agora e conheça o Tênis Clash no link da descrição e do comentário fixado. É gratuito, para celular e ainda apoia o Sessão Nerd. Eu não sou nenhum Guga, mas se nos cruzarmos por lá, boa sorte. Continuando... Olhos Famintos foi bastante pedido no último vídeo, e eu sou obrigado a colocá-lo na lista, porque possui um dos erros mais absurdos do cinema. E o que acontece na cena em que o demônio invade a prisão, e o policial fica parado atrás dele. Você viu isso? Assim que a câmera volta para o demônio, olhe de perto, e poderá ver o zíper que fecha o traje da criatura. Parece mentira galera, mas isso realmente aconteceu. Em Hellraiser, quando Kirsten está fugindo do monstrengo no corredor, a estrutura que move ele aparece descaradamente. Olha as rodas aqui. Esse é um daqueles detalhes para perder completamente o medo. Dois homens trancafiados numa sala, tentando descobrir como e porque foram parar ali. Jogos Mortais é talvez o maior exemplo de sucesso dessa lista, com um investimento de 1.2 milhão, e uma arrecadação de absurdos 103 milhões. O filme colocou James Wan nos radares de Hollywood, o transformando num dos diretores mais requisitados da indústria, principalmente quando o assunto é terror. Você deve lembrar que cada um dos presos possui uma algema em sua perna, e sua própria serra. E logo no começo, quando Adam tenta cortar suas correntes, a lâmina da serra quebra. Entretanto, lá para o final do filme, é possível ver a lâmina intacta ao seu lado. Após conseguir cortar seu pé, proporcionando uma das cenas mais sufocantes que eu já vi, Dr. Lawrence pega a arma para atirar em Adam, mas o pé cortado fica muito visível embaixo do pano. É claro que pelo orçamento o filme fez o melhor que podia, mas após notar isso fica difícil comprar a emoção da cena. E outro errinho, só que menos chamativo, acontece bem no início do filme, quando Lawrence rasga o envelope. Ele rasga bem em cima da letra A, mas após o corte de câmera agora está rasgado na metade do W. Contando com um investimento de apenas 3.6 milhões, um pequeno orçamento para a maioria dos filmes, Uma Noite Alucinante 2 traz alguns dos erros mais gritantes dessa lista. Como na cena em que Bob se assusta, corre desesperada pela floresta, e o equipamento de iluminação fica visível na cena. Veja se você consegue perceber. Conseguiu encontrar? Olhe o tripé bem aqui. A produção até tentou dar aquela disfarçada, colocando uns galhos e folhas na frente. É, poderiam ter se esforçado mais. Essa cena tem vários detalhes interessantes. Primeiro há uma espécie de cabo segurando o ator, mas ok, pode ser do suspensório dele. Depois o cara caipira é nitidamente substituído por um boneco, no melhor estilo Caceta Planeta. Se não bastasse, a mão de um membro da produção é vista aqui, aparentemente movendo o boneco como se fosse uma marionete. E podemos incluir o fato do cara ser arremessado de lado e ser visto indo de cabeça em direção à árvore. Procure aí mais um pouquinho que você deve encontrar alguma outra coisa. Quando o cara está flutuando assustadoramente, olhe com atenção e verá os cabos que sustentam o ator. A Casa de Ser é um bom exemplo de filme odiado pela crítica, mas amado pelo público. Contando a história de um grupo de jovens que após quebrar o carro na estrada, precisa buscar ajuda numa cidadezinha, onde descobrem que quase todos os moradores foram transformados em bonecos de cera. E na cena que Carly espera seu namorado trancado na caminhonete, o dono do carro joga suas coisas no chão para forçar a porta. O problema é que assim que tenta roubar o vidro, as coisas sumiram daqui. E bem no começo do filme, quando Paige e Blake se beijam no carro, a mão dele aparece do nada no queixo dela. Eu sei, é bem sutil, mas calma que tem muito absurdo adiante. A franquia Alien foi uma das que mais marcaram minha infância, emplacando um dos extraterrestres mais famosos da cultura pop. E no filme Alien, o oitavo passageiro, assim que o grupo de busca entra na nave, eles estão usando trajes espaciais completos, com capuz por baixo do capacete. Entretanto, no momento que o capacete de Kane é cortado, já não há capuz em sua cabeça. E lembra quando Parker arranca a cabeça de Ash com o extintor? Após descobrir que ele é um robô, repare que a camisa de Parker está normal. Aparece rasgada, e por último está presa com um alfinete. Tudo isso enquanto ele acertava o robô. Aparentemente não haviam camisetas extras. E aqui temos mais um daqueles detalhes que revelam como a cena foi realizada. No momento em que Kane está na mesa, pouco antes do bebê Alien sair do seu corpo, fica visível saco de sangue falso embaixo da sua camiseta. Com 10 milhões de investimento, e quase 200 de arrecadação, o grito é um ótimo exemplo de terror bem sucedido. E lá para o meio do filme, quando Karen faz uma pesquisa na internet. O site no navegador é tdn-japan.com. O problema é que underline não são aceitos em domínios da web, o que faz ser impossível acessar esse site. Além disso, a palavra made está escrito errado, com as letras trocadas. Ficando muito claro que são todos sites fakes. Isso me lembra muito um erro de O Chamado, no qual acessam um site onde a URL é um endereço de um arquivo HTML na área de trabalho do computador. Basta um conhecimento básico de informática para perceber que não se trata de um site real. Voltando ao grito, no começo do filme, Carrie entra no armário do andar superior e pega um livro. Ela pega pelo lado das páginas, mas no corte de câmera está segurando ao contrário. Annabelle foi em um outro filme muito pedido no último vídeo, então separei algumas falhas que você pode não ter notado devido a toda a tensão do filme. Na cena em que Mia está dormindo com a TV ligada, vemos seu bebê sem camisa no berço. Só que quando a TV desliga e o bebê chora, a criança agora está vestida até o pescoço. Lá para o meio do filme, o padre Pérez tira uma foto de Mia e seu bebê, que mais taja entregaria para ela. O estranho aqui, é que ele dá uma foto batida como um retrato, quando na verdade bateu com a câmera na horizontal, feito paisagem. Além de no momento em que o padre bate a foto, o chapeuzinho da criança some e aparece entre os takes. Muito sobrenatural. Os fantasmas se divertem é uma comédia com pitadas de terror, ou um terror com pitadas de comédia, e que reprisou inúmeras vezes na sessão da tarde. Durante o ritual em que Barbara e Adam aparecem em suas roupas de casamento, flutuando sobre a mesa, os fios que são usados para segurar eles ficam muito visíveis. E um pouco antes, quando Barbara sai da casa e cai no mundo de areia, você pode ver claramente as joelheiras que protegem a atriz. Lembra de mais algum filme de terror que não foi citado nem aqui e nem no último vídeo? Então deixe nos comentários! Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo. Lembrando que este vídeo foi patrocinado pelo Tênis Clash, um excelente jogo de tênis gratuito para celular. Baixe e conheça pelo link da descrição e do comentário fixado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!